Quem é? Quem é? É o cara do imposto de renda, meu chaco Quem é? Ih, é o pai da menininha que você levou ontem ao cinema Quem é? Quem é? Ouça aqui, queridinho, é sua sogra que vem morar conosco novamente Quem é? É um cara querendo vender enciclopédia Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal